Gente, me responda uma coisa, o que que a Nike vende? Isso funciona pra carro, pra qualquer coisa, tá? O que que a Nike vende? Olha só, a Nike vende você fazer exercícios. É isso que a Nike vende. Como assim, Tiago? A Nike não quer convencer você a comprar tênis. Ela quer convencer você a fazer exercício. Ela quer que você acorde pra vida em relação a exercício. Então ela patrocina o jogador, ela fala da importância, cria aplicativo de graça no celular. Ela tá o tempo inteiro motivando as pessoas a fazerem exercício. Por que que isso acontece, Tiago? Por que que ela faz isso? Porque quanto mais pessoas fazem exercício, mais pessoas vão comprar a Nike. Vão comprar o tênis, a roupa. Então assim, ah, eu sou um cara sedentário. Aí você vê lá a galera falando de exercício, que bom e tal e tal. Bom, vou começar a correr. Onde você vai? Você vai pro Google, pesquisa um tênis e compra um tênis da Nike. Você não vende o seu produto. A Apple não vende celular. Sabe, você não vende garrafinha. Você vende algo muito maior. Você tem que vender uma causa pra que as pessoas possam comprar o seu produto pra atingir o que elas querem atingir. E isso muda o jogo. Nike não vende tênis. Nike vende exercício.